Tem a imagem já aí do filhotinho de bugio preto? Eu não, ô Donny Boy. Tá pra botar? Olha aqui, cuti-cuti aqui, que alerta de fofura agora aqui, porque esse aqui, não sei se é a cara do pai ou da mãe, vamos saber agora na reportagem aí. Mas esse filhote aí de bugio preto nasceu no zoológico de Gramado. E essa espécie corre, inclusive, risco de extinção. Vamos ver agora na reportagem, vamos lá. O mais novo morador do zoológico de Gramado, na Serra Gaúcha, já está bem ambientado com o seu lar e os seus parentes do reino animal. O filhote de bugio preto nasceu no final de junho e passou a ser o sexto da espécie a viver no local. A reprodução indica a boa adaptação dos animais. Se o animal está bem ambientado, está bem acostumado com o ambiente, ele vai se reproduzir. Então, se o animal, por algum motivo, não estivesse confortável, uma das coisas que a gente não observaria seria a reprodução. Então, a questão do nascimento dentro dele, o cativeiro, já indica um sinal de bem-estar. Isso é muito importante. E aqui no Gramado do Zoo é uma coisa que a gente acaba tendo como um dos pilares, a preservação das espécies e tentando sempre colocá-los dentro do melhor ambiente. Então, trazer para o ambiente mais natural possível, prezando muito sempre pela parte da educação ambiental. O nascimento de um bugio no Gramado do Zoo não é considerado raro, já que, em média, o local tem um nascimento da espécie por ano. Inclusive, agora são dois filhotes no mesmo recinto, algo que não é um problema, mas gera um certo ciúme. É uma curiosidade, né? Na primeira semana, nós observamos muito uma dose de ciúmes do filhote mais velho. Nós temos esse filhotinho que está completando um mês da manhã e esse outro filhote que tem nove meses, nós observamos que ele ficou assim bem ciumado. Então, a fêmea que estava com o filhotinho mais novo, algumas horas nós passávamos a fazer o acompanhamento, e nós observamos o filhote nas costas. Então, ela com o filhote segurando no ventre e outro nas costas. A espécie de bugio preto ainda não está ameaçada de extinção, mas corre risco. Isso porque, além do desmatamento e da caça, a febre amarela também atinge os animais. Ela não chega a ser uma espécie que está ameaçada de extinção, mas ela tem um estado em relação a outra espécie, que seria o bugio ruivo, o mais comum. Ele acaba sendo um pouquinho mais raro. Agora, o animal que ainda não teve o sexo definido permanece no zoológico, se adaptando cada vez mais e vivendo em família. Legal essas imagens, né? Tu viu que está até ciumeira de um irmão com o outro, está dando lá, com os filhotes de bugio preto lá em gramado, mas interessante também esse trabalho ali. Tu viu que não está em extinção, mas corre o risco de extinção, tão importante esse trabalho que é feito lá no zoológico de gramado. E assim a gente encerra a edição de hoje.